Banhistas são surpreendidos pela passagem de um ciclone bomba. Eles foram engolidos pelas ondas. Veja aí, o flagrante é desesperador. Muitos banhistas estavam na faixa de areia, perto das pedras, quando as ondas gigantes surgiram. Alguns estavam na água, mas, quando perceberam a chegada do grande volume, saíram correndo. Apesar do susto, não há informações sobre feridos e nem de desaparecidos. Isso aconteceu em Niterói, no Rio de Janeiro. E você, não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no botão inscreva-se aí embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as notificações.